Eee, tamo de volta com Batemkaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Será que agora é o final? Simbora. Eu espero que agora seja o final do jogo, cara. Vamos ver o que vai acontecer aqui. No episódio passado... Eita, peraí. Pronto, no encounter. Eu não sou otário, não. No episódio passado a gente chegou aqui, descobriu que a melodia, ela... Tinha um passado muito mais sombrio do que o que nós esperávamos. O mau pérsio foi derrotado na primeira fase aqui, né? Agora a gente tem que achar pra onde ele foi e ir atrás dele e derrotá-lo de uma vez por todas. Porque ele se fundiu com a alma de todos os outros deuses antigos. É agora, galera. Essa é a luta final. Preparem-se. Preparem os coraçõezinhos. Esse será o final do jogo. Deixa eu ver o grupo. Pari, Edita, Mizuti Sai, Venchelia, Sabina Sai e Bari. É o Dream Team, galera. É o time que começou tudo. Caralho, como é que... Tem que lutar aqui? Nossa, não deu pra escapar. Tem que lutar. Tem que lutar com o bicho. Não tem como escapar dele, não. Vamos usar tudo que tiver aqui. Vamos lá. Bells of Fate. Tive que misturar um elemento no outro. Quem estiver assistindo o vídeo, curte, comenta, hype-a. E nós vamos zerar isso aqui e vamos voltar pra Nobunaga's Ambition. E talvez eu jogue o Batem Kaito's Origin junto dos outros jogos aí. Talvez eu drope os episódios de Batem Kaito's Origins. Durante os dias aí. Fiquem ligados. Se quiserem assistir Batem Kaito's Origins. Eu não tenho ideia do que vai ser o segundo jogo, de como ele vai ser. Mas eu espero que ele seja mais legal que o primeiro, em alguns aspectos. Tipo a liberdade pra farmar e ir pra onde ir, sabe? O primeiro jogo demorou a dar liberdade pro player, né? No começo a gente farmou, mas a gente tava preso no mapa. A gente não tinha muito pra onde ir no começo. Demoramos a poder voltar pras ilhas iniciais. Eu espero que o segundo jogo seja menos assim. Uai. Ah, tá. Golden Helm. Elmo dourado. É pra mim? É pro Kalas? Ok. Ah, é pra qualquer um. Vamos lá, Ghibari. Deixa eu ver o que você pode usar aqui. Bota o Golden Helm aqui. Pronto. Ah, peraí. O Ghibari tem que estar com os itens bão aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Vento, deixa. Trevas, deixa. Eu tenho ataque de luz. Eu acho que eu nem tenho ataque de luz. Deixa eu dividir aqui entre elementos. Deixa eu ver. Crono. Crono, luz. Eu nem tenho ataque de luz, cara. Deixa eu ver. Armadura de luz. Escudo. Olha, eu acho que eu vou tirar um ou outro item de defesa aqui. Ou eu vou tirar um Black Scepter. Deixa eu ver aqui. Um, dois. Cadê o ataque de Crono que tem aqui? Um, dois. Pronto. Pegamos aqui uns itens de Crono aqui que vão ser muito... Caramba, olha o anjo. O bicho voando aqui. Esse item que a gente pegou vai... Ai! Combate. Esses itens vão ser muito melhores. Vento. Luz. Luz. Vai tomar vento. Wind of... Wind of blow. Light of flare. Ah, o motivo de eu estar trazendo o Batem Gaitos agora, né? Não é que eu não vou estar jogando consistentemente os jogos que eu trago para o canal, né? É que simplesmente falta zerar o jogo, né? Eu não consigo olhar para o jogo e não zerá-lo, galera. Eu tenho problemas com isso. Eu vejo o jogo ali, falta dois ou três episódios. Eu tenho que jogar o jogo. Então, eu estou trazendo ele porque senão, né? Eu não vou zerar o joguinho. Ó, o bicho não morreu ali ainda. Defende. Não vou nem defender aqui porque eu sou mais forte do que ele. Agora eu vou defender. Endeavoring women. Vamos usar a estátua aqui. Pronto, aumentou o ataque. Olha só. Não adianta. Ele vai atacar duas vezes como sempre. Defende. Ah, tecnicamente deu certo. Depois eu estou pensando em... Eu não sei se eu trago outro RPG. Mas eu gostei muito de jogar esse jogo aqui no canal. Mesmo que eu tenha demorado a zerar o jogo. Mesmo que eu tenha demorado a trazer o final do game aqui. Eu gostei pra caramba. Ah lá, matou. Caralho, o remo da morte. Trevas. Trevas. Pronos. Água. Vai tomar um Bell of Fate. Metade da vida. É, foi bom 992 Foi melhor do que nada Toma, toma 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 Malu Vou usar a Energy Wave aqui Porque eu não posso usar Crono agora Morreu Foi bastante dano, hein 1500 Malpere-se o que se cuide, maluco Malpere-se o que se cuide Vai morrer feio, Malpere-se Ó, ganhamos a Robe of the Ocean Ahn Estou dormindo no oceano E eu não me sinto A aurora Ahn, tira isso daqui Bota a roupa aqui Espera, tem mais aqui Tem mais roupa do oceano Deixa eu ver Vou usar ataque de vento rapidão Elemento Win Ahn, tem três Cartas de três aqui Sai 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 Vem, vem Vem Ahn, deixa eu ver Uma de voz Tem uma aqui de Dead Flowers Vou tirar Deixa eu ver Vou pegar a roupa aqui Pronto Agora tem mais item de defesa Pra não morrer Ahn, vamos curar geral aqui Vamos topar geral aqui Aí sim Tomara que a gente não morra Maluco, olha o tamanho Olha o tamanho do bicho Isso é Fii O Magnus da vida O poder destrutivo do seu ente Magnus Os poderes da O poder da vida Que o Fii me deu É isso que empunhamos aqui Vamos ver qual de nós dois Vai ter o mundo Vamos ver quem é digno Malperce Malperce não fala O tipo de vilão que eu gosto Um construto Feito de maldade Que não tem personalidade E que não tem uma mastermind por trás, né Ele só é assim porque a maldade existe E ela pode estar em qualquer coisa Vamos lá Vamos brigar Tamanho do bicho, cara Será que ele é muito forte? Até aqui eu aguentei muito bem as lutas, né Vamos lá Vai tomar o Whispering Wind Ele deve ser imune a trevas Com certeza, né Vamos ver o dano É, imune a trevas, obviamente Defende Usa mulher Água Vou usar umas espadas de água aqui Meu amigo, chega, né Caramba, doido Caramba Olha o combo do desgraçado Ahn, vamos lá Espada Porrada 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 Nossa, cara Vou ter que usar a habilidade aqui Ele deu muito dano no Kalas Quem quer que tome esse combo Vai ficar na merda Defendeu, olha lá 1824 Revidei, otário Vento Trevas Porrada Vento Fogo Fogo Vai tomar esse dano de trevas Ah, trevas é o Trevas não é o ponto fraco Mas agora já era Toma, Nemesis Fall 1333 Foi bom Ahn, deixa eu ver Cura o Kalas Com o negócio aqui Com o espelho O Kalas tomou tanto dano Que é melhor curar ele Pra não ficar com carta errada aqui As cartas precisam estar certinho Ahn, água Água Vento Luz E água Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vamos ver o dano que dá 1025 Beleza O ponto fraco dele é luz, obviamente Defende Olha a merda, galera Eu vou apanhar Eu vou apanhar, cara Não tem o que fazer Ó a roupa Beleza Consegui duas roupas aqui Pra defender Caramba Ela vai apanhar menos que o Kalas 1200 Ele é muito forte esse bicho Porrada 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 Vai tomar Ultimate Geyser Não vou ficar gastando carta à toa, não Vai tomar Geyser Beleza Deu um bom dano Ahn Foto Luz Caramba, só tem dano de luz Aquaburst Aquaburst Vai tomar Sea of Water Agora Vai perder vida pra cacete 2.073 de dano 2.073 de dano Nossa Nossa, eu tenho muita sorte Nossa, eu tenho muita sorte, cara Eu dei muita sorte, cara Caramba Não apanhei nada com o Givari Ahn Deixa eu ver Ahn Ih, aqui eu tô fudido Ahn Vamos lá Porrada 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 Vai tomar Smash and Tackle Vamos ver o dano Ahn Deixa eu ver 1.100 Ah, foi um bom dano Neutro Ah, toma Toma Ah, porra Vou usar vento aqui Ah, não veio Não veio o que eu queria Ah Toma Ah, não veio o que eu queria, cara Eu tive que usar a cura Tive que usar a coisa no chefão Pra aumentar o ataque Pra ver se vinha a carta que eu queria Toma Pós Toma porrada Vai tomar dano de fogo Quiro da mãe, cara Eu vou guardar a carta de trevas Pra me defender, né Tomara que esse bicho não me mate Agora que eu usei o negócio de dano nele Tomara que dure o turno Opa Selo da entropia O quê? O que isso faz? Ok 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 Defendi Ah, vamos lá Porrada Ah, mano Tá de sacanagem, né Não veio nenhuma carta de porrada aqui Ah Vamos dar o chá pra Shelly, né Vamos usar o Holy Grail Porque senão fica Fica no inventário enchendo o saco Ah, vamos lá Porrada 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 Vamos usar esse ataque aqui Porque não tem mais lâmina de luz pra usar A gente tá sem opção agora Tem que gastar Tem carta que não pode ficar no inventário Que senão vai dar merda Ah, defende Defende Ah Joga fora umas cartas aqui Meu amigo Tomara que ela não morra Vamos ver Mil que... Olha o turno que tu toma, cara Olha que bagulho pesado Defende Olha, sinceramente Pode bater, vai Pode bater à vontade, Antony Eu não vou mais me defender, não Vou ter que me curar Mas não tem problema, não Enquanto ele não usar nenhum especial Tudo bem Tudo bem apanhar Ah, o Gibari não consegue jogar Aí é foda Ah, vamos lá Água Trono Água Trono Boys Bells of Fate Vai tomar Vai ficar na merda Acho que ele nem tá na metade da vida ainda, né 680 Não foi ruim Vai Foi melhor do que eu esperava Ah, cara Ah, cara Vou ter que usar todas as cartas que tem aqui pra defender Opa Por favor, não mate o Kalas Por favor, não mate o Kalas Ele vai matar o Kalas Kalas vai ficar na merda Ah lá, ficou Ficou com a vida baixa Ah, por aqui Tira uma foto Eu queria tirar uma foto do próprio Malpesto Mas não vai rolar Ah, porrada 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 Vai tomar Crystal Shot Ok 1115 Foi um bom dano Ahn Água Trevas Vento Ah, mano Vou ter que usar Vamos usar trevas aqui, vai Eu não vou Eu não vou zoar com os elementos, não Pelo menos Luz é o elemento que dá mais dano Não posso destruir Meu combo Pronto Toma Eu tenho que guardar o dano de luz Mais um buff Sea of Entropy De novo Defende Defende Usa isso aqui Ahn Eu acho que eu vou conseguir matar Eita Dark Arrow Maluco Um arco e flecha Você tá louco Olha o dano que ele deu Mesmo eu defendendo tudo Cara Esse bicho é muito forte Cara Malperce É foda Ahn Vamos lá Porrada Água Porrada 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 Vento Trevas Vai tomar o combão de vento aqui Maluco Vixe ignorante Cara Spiral Gale 2039 Trouxa Luz 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 Vento Vento Água Não vou conseguir usar isso aqui Ah vou conseguir Eu tive que curar ele pra poder usar a habilidade aqui Eu acho que eu vou dar muito mais ânimo do que eu vou curar Então tudo bem Toma Beleza 820 Ah a gente curou 500 Tá tudo bem Elmo de viking Porrada Crono Crono Água Água Trevas Ah não consegui tacar o último Sacanagem Ahn É impressão Mione ficou resistente a Crono Ih essa mulher vai morrer a Shélia Não tem mais carta pra usar Adeus Shélia Tomara que ela não morra Ele só tá dando dano de Crono Olha isso Crono Eu acho que ele se adaptou A última porrada que eu dei Nossa Que isso Ele se curou Maluco Ele só tá dando dano de Crono Vai ter que tomar elemento Vento agora Defende Vamos tentar não apanhar aqui Não tem mais o que fazer Ele vai se curar de novo Nossa Ele vai se curar mais uma vez 800 Ah curou menos Beleza Mas é o dano que eu tinha dado nele né Filho da mãe O deck da gente agora tá Voltando ao normal aqui Vento Vento Ele O Malpécio Mudou o elemento De acordo com o dano Que eu causei nele Interessante Vamos ver o dano Que a gente vai dar nele agora Porque só tinha a carta de vento aqui Ele provavelmente vai trocar o elemento Várias vezes durante a luta Pra se adequar ao elemento Que tá dando mais dano Ó 1700 Defende Não tem muito o que fazer aqui Cara Tira o Bells of Fate Vamos tentar se defender O máximo que der aqui Caralho Tira Crono A gente tá fudido Matou a Shelly Olha isso Porra Malpécio Caralho Defende Defende Fogo não vai adiantar nele Cara Não tem muito o que fazer aqui Fogo não vai ajudar aqui Vamos ver se tem como Ressuscitar a mulher Não tem como Porrada 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 Vamos dar dano de trevas nele Eu acho que só quem tem como ressar Os dois tem como ressar Os que tão aqui Se eu não me engano Mas só a Shelly Tava com a carta Pronta Beleza Agora ele é imune A luz Provavelmente Ele usou o selo De entropia de luz Agora Shield of Hope Vamos ver Nossa Ele vai dar um dano fudido Quer ver? Dark Arrow Filho de uma égua Cara Vai matar o cara Não matou Mas deixou com sono Olha isso Deixou com dois debuffs Veneno Aí é foda Matou o Callas Fudeu A galera Fudeu Bate 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 Não tem o que fazer aqui Cara Caralho Anulei todo o meu elemento Com isso aqui Defende Defende Eu preciso de De Ressurrect Cara Tem Ressurrect Não aponta o personagem Aqui Cadê o item De ressuscitar Maluco Não tem nenhum item De cura De Ressurrect Aqui Tem não Doido Vento Vento Vou ter que usar Um negócio Tudo aleatório Aqui Cara Tem o que fazer Já morreram Os dois personagens Ali Opa O que Eu não acredito nisso O que Ei Grande Mizuchi Me faça um favor E acabe com essa E acabe Acabe com essa divindade Transforma ele em graxa Fácil 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 Caraca Derrotamos ele Não acredito Mizuchi Tá prendendo Malpécio Calas O que você vai fazer Eu vou voltar Em um segundo Se comportem Ok Melodia Eu vou puxar Você daí de dentro Caralho Calas Calas Ele entrou Ah lá Temos uma foto Do Malpécio Tinha uma foto Rara do Calas Mas eu prefiro A do Malpécio Fih 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 Eu sinto muito Eu não acho Que vou conseguir Melodia Quem é Quem é Quem é Quem é Ah lá As memórias dele Ela tá nas memórias dele Eu tô vivo Todo sangue se foi O que aconteceu comigo Fih Fih Você se foi Eu não vou perdoar você Nunca vou perdoar nenhum de vocês Vou encontrar vocês todos Um por um Vocês vão responder a mim um dia Eu vou fazer vocês pagarem Custo o que custar Quem é você Você quer poder Não quer Eu vou dar pra você poder Eu vou guiar você Para sempre Com uma condição Tem que fazer o que eu quiser Feito? Caramba Então foi ela? Siga-me Pera Foi a Melodia? Quem é você? Aonde vamos? Isso é um flashback? Claro Você está vendo Ver os espíritos É claro Foi ela? Não acredito Lady Melodia Lady Melodia Está tudo bem? Aonde teve todo esse tempo? Eu tô bem Não é nada Eu só me sinto um pouco quente Talvez com febre Oh, querida Talvez você tenha pego Algum resfriado Por favor, entre Ok Eu acho que ela estava sonâmbula Eu acho que o Malpérsio foi atrás Lady Melodia O que é? Ah, você está sangrando O que? Pera Sangrando Parabéns Ah, ela está no Parabéns, Milady Você se tornou A verdadeira herdeira Dos duques de Mira A verdadeira herdeira? Sim, Milady Vamos te ensinar Tudo o que você precisa Para conhecer Para se tornar Uma Lady respeitável Da família Eu? Herdeira do grande duque? É claro E não é só Sobre aprender Você também vai adquirir Etiquetas apropriadas Esperadas de uma Lady Sim Você terá o direito De nascença Eu verei isso acontecer Caraca O que? Você disse algo? Eu disse que você vai Aprender Vai ter mais aula De dança Vai cavalgar cavalos E muito mais Caralho Espera aí Bicho Ela está Ah, ela está Lembrando de tudo Caramba Então foi ela Que encontrou O Callas Mas será que Não foi o Malperso Que Guiou ela até lá? Melodia 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 Consegue me ouvir? Eu vim por você Vamos voltar Vamos voltar juntos Está tudo bem Vamos acabar com isso Melodia Se você Se você ficar mais um pouco aqui Você ficará presa para sempre Venha Acorde Eu não vou sair sem você Acorde Não adianta Não está dando certo Me ajude Me ajude Mezenga Ok Acorde Melodia Acorde Oh louco Eu estou falando Sim, está funcionando Consegue nos ouvir? Se puder Abra seus olhos Acorde Calas Calas Meu querido Calas Vamos Por que está demorando tanto? Não podemos segurá-lo por muito tempo Ah lá Salvou ela Calas Calas Melodia Maluco O Malpesto está lá atrás Não se preocupe Ela está bem Caramba O cabelo dela está azul Me desculpe Ok Vamos colocar o Malpesto Para dormir para sempre Dessa vez Vamos dar a ele Uma pausa De um milênio De sofrimentos Ninguém escapará Da destruição Ninguém Nem mesmo A própria destruição Mas todos os três Artefatos sagrados Estão quebrados O que vamos fazer? Permita-me Aquela pobre criança Falou comigo Aquele mago antigo Evocou um guardião Um espírito guardião Usando seus poderes Para forjar o artefato Meu End Magnus O End Magnus Do Calas O End Magnus Da vida E o poder do Mezenga Ou o espírito guardião Do Calas Se combinarmos os três Podemos Pode funcionar Consegue fazer isso? Sim Eu tenho que fazer isso Eu preciso colocá-lo Para dormir Pobre criança Muito bem Pronto, Mezenga Vamos Pronto Os artefatos A espada Um espelho E a esfera Da terra Espera Tem mais um Ah, aquele era o Colar Vão Ah lá As bruxas Achélia Jogue uma luz Nas trevas da terra Salve aqueles em desespero Oh poderoso oceano Nos guie na nossa jornada Pelo Poço da Noite Conseguimos Acabamos com o Malpécio Destruímos o demônio O deus antigo Ah lá Está deletando Está sumindo Rainha Shélia Eu sinto a sua dor Eu sinto sua mágoa Eu sinto muito Volte Volte para o oceano Eu sinto muito Acabou? Então acabou Precisamos ir Vamos ser sugados Para outra dimensão O dragão Recuada Maluco Recuar geral Por que a Shélia Está parada? Shélia Rápido Sai daí Sai daí Filha da puta Olha lá Os demônios Sendo levados Filha da puta Filha da puta Maluco Porra, as ilhas vão... O que será que vai acontecer com as ilhas agora Que não tem mais magia Pra sustentar elas no céu, cara? A humanidade vai cair As nuvens tóxicas se foram Então, essa é a terra? As ilhas estão caindo Oh, a ilha Caramba Estamos caindo A terra tá caindo É o fim do mundo, carai Não, peraí Os deuses antigos seguraram as ilhas Caraca, doido Majora's Mask Eles viraram pedra Ataque é um Titan Ah lá, viraram uma montanha Caramba, velho Tá todo mundo bem? Ótimo, vamos pra casa Lar doce lá Olha lá, mano Todo mundo festejando O banquete da vitória E aí, Calas Não tá se divertindo? Sim, mas eu me sinto inquieto Ah, sério? Você passou por muita coisa Mas Calas Quando as coisas Agora é quando as coisas começam a ficar de pinces O mundo ficou bastante bagunçado com essa luta Ah, vai levar gerações pra se reconstruir Ah, não estamos acostumados com a vida na terra Talvez precisaremos recuperar o verde da terra Mas Outro problema vai começar a aparecer Nós temos muito trabalho pela frente, garoto Por que a gente não se divirte essa noite E se preocupa com isso mais tarde? Ó, tem razão Esse é o espírito Calas, você foi muito bem Sim Graças ao seu esforço Podemos celebrar a vitória Não É graças aos outros que confiaram em mim Mesmo quando eu caí nas trevas Sem eles eu seria parte de Core Hydra agora Hum, isso pode ser verdade Mas a nossa vitória é por causa de você É por isso que as pessoas A nossa vitória é por causa de todos vocês Ou por conta de todas as pessoas que nos juntaram Que se juntaram a nós pra derrotar essa É, pra conseguir a vitória Ah, sim E agora nosso próximo passo Precisamos nos juntar e reconstruir o nosso novo mundo Obrigado pela ajuda, Rei Ládica Não Eu que agradeço pelo seu Pelo seu esforço corajoso Rainha Corelha Hum, aham Ah lá o gordão ali Hahaha É claro Obrigado também, Lorde Rodolfo Obrigado, Lorde Rodolfo O Lorde Rodolfo era o cobardão no começo Duke Calvran Duke Calvran, como está a melodia Ah, Calas Ela está descansando no palácio Não é a noite pra ela se juntar a todos Eu queria ficar com ela Mas eu pensei que deveria te agradecer primeiro É mesmo? Mesmo que o mundo esteja em paz E a paz tenha sido restaurada A cicatriz causada por esse conflito pode durar para sempre Melodia deve viver sua vida carregando essa cicatriz para sempre Mas eu espero que a hora chegue quando ela vai poder sorrir de maneira inocente De novo, com o coração puro Não se preocupe Tenho certeza que esse dia chegará A dor terrível que Melodia e o mundo sofreram vai se curar com o tempo Você pode contar conosco para ficar do lado dela Obrigado por dizer isso Eu espero viver para ver isso Sim, você deve viver uma vida longa por ela Ela vai precisar de você Mizuki A propósito, grande Mizuki Por que você ainda está usando a máscara? As nuvens tóxicas se foram Você não precisa dela Precisa? Isso é verdade Grande Mizuki não percebeu isso Ah lá Grande Mizuki se sente um pouquinho inquieta Então o que você vai fazer agora, grande Mizuki? Vai voltar para Gema? No vilarejo? Não posso fazer isso Um novo mundo me espera Espera pela grande Mizuki Um novo capítulo da aventura da grande Mizuki está para começar Kalas quer participar? Haha, parece divertido Talvez Chellia O que? Ah, Kalas Qual o problema? Você não parece feliz Não é nada Eu estou me divertindo Sério Ela está... Caramba, o diálogo com ela foi rápido Ah, Kalas Ei, Lilde O que você está fazendo aqui? Ah, eu estava só pensando sobre o futuro do meu país Atacado pelo Malpércio Sendo abandonado E não sendo mais a orgulhosa nação de Alfarde Ela ficou em ruínas Reconstruir vai ser uma tarefa difícil Ah, não tem ninguém como o rei Ládica Ou a rainha Corelha em Alfarde Para guiar Ah, a reconstrução Do império Ah, não tem ninguém para liderar a nossa nação Eu me imagino se a paz vai retornar para a minha terra natal Pensando sobre o povo de Alfarde E o futuro Eu não consigo ficar Deixar de ficar preocupado Eu entendo Mas, Lilde O povo de Diadema e Anuinoe E outras nações Nunca vão abandonar Alfarde Podemos nos ajudar, não é? Isso pode ser verdade O império Aquela nação Apesar das outras Ah Sempre ficou sozinho E ele não vai mais existir sem os outros Podemos viver juntos Trabalhar juntos em paz Obrigado, Callas Me sinto melhor De nada Diga Por que você não se torna um dos líderes do novo mundo? Hã? Isso é demais para mim? Sério? Acho que você é qualificada Callas Sabina O que está planejando fazer agora? Eu não sei Mas eu queria fazer alguma coisa Que eu nunca fiz antes Hã? Eu nunca fui Eu nunca estive perto para poder fazer Esse sentimento é tão estranho Eu nunca Eu costumava nem me importar com o amanhã Mas tanta coisa mudou Eu nunca imaginei que eu iria Ter esse tipo de sentimento Ei, Sabina Por que você não aprende a cozinhar? Hã? Você seria uma ótima cozinheira Hã? Sabina se tornar cozinheira? Isso é interessante É a mulher tem que cozinhar, né? Não é uma má ideia Ok Vou dedicar meu primeiro prato a vocês dois Se preparem Maluco E agora? Ei, Axélia O que vai acontecer? Axélia está triste Ok Pra onde é que ela foi? Ei, Mezenga Você se importa em ficar mais um pouco? Vamos lá Ela foi embora de dragão Xélia Pra onde ela foi, doido? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vejo por você, Kalas Como assim? Quando você percebeu? Quando eu descobri que você E Mezenga Tinham se juntado Entendo Então E também quando fomos atacados por Goldobar No caminho pra Mira E ficamos presos em outra dimensão Você se entregou lá Como assim? O que? Jogue uma luz nas trevas da terra Salve aqueles em desespero Ó o poderoso oceano Guie-nos a nossa jornada Pelas profundezas da noite Da escuridão da noite As profundezas da escuridão da noite Sim, toda a vida vai eventualmente retornar ao mar Essa é a oração que o meu povo tem É a mesma oração que eu fiz lá na floresta Onde nos encontramos Você se lembra dela? O que está fazendo aqui? Caramba Pera, a Shelly vai embora? Ela é o que? Ela vai voltar? Você disse que Nos encontramos aqui Pela primeira vez Mas nós nos encontramos em Sebaurai Antes de você sair da floresta Naquela hora Eu pensei que você Tivesse cometido um erro E aquilo ficou preso na minha cabeça É verdade, né? A gente se encontrou antes Não foi aqui Não foi um erro Você deixou escorregar Não foi, Shelly? Você se entregou ali Você me viu aqui Antes de me encontrar em Sebaurai Você provavelmente Nos ouviu conversando Não é, Shelly? Caramba, doido É a She... Não é a Shelly? A Shelly tá... Pera aí Caramba Pera aí Que bizarrice, cara Aquele Sim O poder antigo Está enterrado aqui Em algum lugar Você vai nos ajudar, não é? Preciso dar sua ajuda pra isso Esse é o plano Eu seria atacado pelo gato De pedra E perder a consciência Quando eu voltar a mim Eu posso dizer Que algumas memórias Foram parcialmente Perdidas pelo choque Não minha, Mezenga Suas Você vai ter esquecido Tudo sobre nosso plano E vai continuar me ajudando Você e eu Somos um time, Mezenga Caralho Então foi isso Não, me desculpe Não tem como voltar Então foi isso Ok, vamos Vamos acabar com isso Acabe com as memórias O Mezenga Por mim A melodia está ali A melodia está ali Aparentemente Então foi assim, bicho Você pertence a nós Assim como essa pequena garota Pertence a nós Venha nos liberte De mil anos de trevas Um milênio de solidão E sofrimento Com suas belíssimas asas brancas Para o mundo E para o mundo Morte e destruição Quer dizer Você terá belíssimas asas brancas E o mundo terá morte e destruição Cacete Então a Shelly Viu tudo isso Foi assim que ela encontrou O Kalas Então O que foi aquilo O que está acontecendo aqui? Quem é você? Está tudo bem? Vossa majestade Esse jovem Ah Nenhum dos ferimentos é sério Ele provavelmente só desmaiou Vamos carregá-lo Para o próximo vilarejo Ah Então foi assim Espere Eu não quero que as pessoas Saibam que nós Encontramos ele Ah Como desejar Vossa majestade Não podemos simplesmente Deixá-lo aqui Ah lá O bicho Vai carregar ele Estou feliz que você está aqui Tenho um favor Para te pedir Então foi assim Que o bichinho Carregou a gente Não foi do nada O que está escondendo Shelly? Quem é você? Eu sou apenas a Shelly A última das rainhas de gelo O que você quer dizer A última? Naquele dia Quando eu te encontrei Te vi na floresta Parece um tempão Você Sabia que essa floresta Moongail Tem Tinha um outro nome Chamávamos ela de Moonglade Mas conforme o tempo Foi passando As pessoas começaram A usar o nome errado Eventualmente O nome errado Ficou Ah Talvez façamos isso Alguma vez Talvez façamos isso De vez em quando Nós deixamos as coisas Largadas ali E elas São coisas que são Importantes para nós Quando deixamos elas Em outro lugar E esquecemos delas Nós enganamos os outros E eventualmente A nós mesmos Há mil anos atrás Cinco continentes Subiram para o céu Deixando a terra Danificada pelos estragos Da guerra contra os deuses A terra de gelo Também escapou para o céu Com a ajuda da grande baleia Magos Nós nos deram O espelho do oceano Mas tinha algo Mais importante Tinha algo Importante também Você está pronta? Sim Sim Será uma Uma tarefa Longa e árdua Eu sei É o mesmo Para você Você Escolheu Ficar na terra E viver abaixo Das nuvens Você que escolheu Viver sem o sol Vamos proteger o oceano O mundo E as pessoas Tudo junto No fundo da terra Para além das fronteiras De gelo Até que o tempo Em que a terra Destruída Até que Até que haja um tempo Em que a terra Destruída Tenha sido Purgada De toda a corrupção Expurgada De toda a corrupção Quando o povo Pode finalmente Retornar para as terras Férteis abaixo Vamos esperar Que nossas crianças Retornem para a terra Um dia Sim Nossas crianças Agora Vamos dar início Antes do oceano Ser corrompido Com O sangue venenoso Dos deuses Ok O que que tudo isso Tem a ver com a Shelly Eu entrego minha vida Para selar O oceano Para remover a música Da terra Para parar A canção de Ninark Nunca cessa Que foi Que foi uma bênção Para esse mundo No passado Jogue uma luz Sobre as trevas Da terra Salve aqueles Perdidos em desespero Ó poderoso oceano Nos guie Na nossa jornada Pelas trevas Da noite escura Que o tempo Sempre Cintilante Nos perdoe Nós que Esquecemos Nossas músicas E enterramos Nosso futuro Calas o oceano Está aqui comigo Eu sou o oceano Caralho O oceano Foi selado Dentro do Do corpo Das rainhas Do gelo As rainhas Do gelo De Wans Fizeram isso Por gerações A rainha Protege o oceano E passa adiante Para a próxima rainha Até o último momento Não pode ser Isso é impossível A princípio Eu pensei que você Tinha sido mandado Pelo império Para me caçar Mas fomos atacados Pelos homens do Diácomo Então eu percebi Que não Eu não sabia De que lado Você estava Mas eu sabia Que você Estava envolvido E tinha poderes Temerários Em você Eu queria ficar E cuidar de você Eu queria te salvar Eu teria feito Qualquer coisa Que eu pudesse Você era como eu Nós éramos Dois Dois iguais Mas você mesmo assim Era um pouco diferente Diferente dos outros Eu podia ver A sua alma Brilhando Com uma luz Misteriosa Quando eu fiquei Junto do Mezenga Alguma coisa Me disse Na minha cabeça Que nessa era Aqueles que podem Se vincular Com o Guardião São diferentes Dos outros E tem vidas Cheias de tristeza Por que Shelly Por que não me falou Eu não podia Te falar até agora Isso era parte Do meu juramento Não até que a hora Chegasse O que eu deveria Dizer pra você Que o oceano Perdido Tá dentro de mim Por que você Não vem comigo E encontra o oceano Me desculpe Eu não deveria Ter dito isso Eu sinto muito Também Agora que o End Magnus Foi liberado E a terra Retornou para nós Eu preciso Cumprir meu Dever final Como rainha Do gelo De once Calas Calas Eu quero que você Faça isso Que você Liberte o oceano Dentro de mim Se eu fizer isso Shelly O que acontece Com você Ela vai morrer Não Não pode Eu não quero Eu sinto muito Por te pedir Pra fazer isso Mas eu não consigo Sozinha Nós temos O mesmo espírito Guardião Nossos corações Nos tornaram um Nós três Seremos capazes De liberar o oceano Dentro de mim Agora que a terra A rainha Da Agora que a terra Foi restaurada Todo mundo Tá esperando Pelo oceano Por favor Calas Mezenga Eu parei isso Obrigada Eu sabia Que você podia Não temos escolha Galera Ok Muito bem Eu faço Só prometa-me Que não vai nos deixar Shelly Não me deixe Maluco Jogue Jogue uma luz Nas trevas Da terra Salve Aqueles perdidos Em desespero Ó poderoso oceano Nos guie Pela nossa jornada Através Da escuridão Da noite Que o tempo Nos perdoe Nós que esquecemos Nossa música Enterramos Nosso futuro Até mais Minha criança Descanse Em meu coração Para sempre Obrigado Calas Obrigado Obrigado Mezenga Não Não tão rápido Crianças O que vocês Estão fazendo Esse mundo É meu O que? Como assim Doido Eu te encontrei Calas Seu corvo Doente Que é o do Blame O imperador Não 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 Pera aí Eu estive procurando Por vocês Não tem como escapar Deuses Poderes Antigos Será tão divertido Engolir vocês Sim Todos vocês Olhe para mim Olhe para mim Muito bem Eu sou o mundo Agora Logo Eu serei O universo O que? O que é isso? Meus feitiços Rainha Shania Tudo Pessoal Vocês dois Desistam agora Se torrem parte de mim Vocês querem viver Não querem? Maluco Eu gelo do Blame Imperador Caralho Que porra é essa? Meu Nem tive tempo Velho Trevas Trevas Ahn Vamos lá Caramba Gastaram todo o dinheiro Para fazer a cabeça Do Gueldoblame Aqui Beleza Ele apanha Normal Defende Defende Resiste a todos os status Aqui Com o cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Eita Não tem o que fazer aqui Ah Vou ter que Apanhar aqui Não tem o que fazer Caramba Ele é fraco Cara O Gueldoblame É fraco Ah Vamos lá Toma 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 Vou tirar uma foto Para recordar Do momento Vai tomar Wind Guardia Vai tomar porrada Ele deve ser fraco Aê Toma Luz 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 Vento Vento Só Nossa Só porradão Aqui Será que ele morreu Agora Quase Maluco Ok Fraco Vai morrer Aqui Out of Flame Meu irmão Água Água Porrada Morreu Eu acho que ele morreu Agora Fans of Light Vai morrer Morreu agora Caramba Não morreu ainda Foto Água Vai tomar Especialzão 1045 O bicho Não morre Zero Especialzão 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 Elmo Defendemos Acho que ele morre agora Não é possível Vamos lá Trevas Trevas Dano físico Normal Fogo Vento Vento Energy Wave Maluco Morreu Caralho Morreu Água Luz Agora ele morreu Agora ele morreu Não é possível Agora ele vai tomar o dano mais forte que o jogo tem Morreu Morreu Morre cara Ah não acredito Vé Defende Defensa Merda Não Vamos lá Peixe podre Esperanza Nossa Agora ele morreu Vai tomar um lingering time na pulsa Vai morrer Eu vou ouvir 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 1970 Morreu Não é possível Morreu Caramba Quase 2000 de dano Matamos o imperador de uma vez por todas Acabou Shelia Caramba Que isso Rainha Shelia Vocês dois serão lembrados nas lendas que virão Como assim? Não Eu não quero ser Lembre-me Lembre-se de mim desse jeito Caras O sonho que eu tive há dois anos atrás Não era sobre o fim do mundo Era sobre você Era você no coração das trevas da floresta Segurando Alguém com muita força e chorando Era você Caras Eu só queria estar com você Ser um casal como qualquer outro Nos abraçar Como qualquer outro Já morreu? Shelia A Shelia morreu Shelia Você prometeu que não nos deixaria Que nunca me deixaria Shelia Shelia Maluco Começou a chover Todo o oceano As pessoas estão sabendo Que é chuva Pela primeira vez Em centenas de anos Que estranho Ah não Ela sabe o que é chuva Essa chuva está em sal É água salgada É água salgada que está chovendo Não é que elas não salvessem o que é o oceano Elas só não Tinham água salgada Caramba O que é que deu com as asas das pessoas As asas estão sumindo Ah lá O mar está subindo O império Agora o porto do império Não é apenas um porto de Um porto de navios voadores Caramba O continente agora é assim Que bichinhos são esses aí mano Que estão na nossa frente O que é isso O que Ah não Pera aí A baleia Esses bichinhos espalhados pelo mundo São o espírito da baleia Caraca Velho Caramba Velho Cacete A Xélia virou o oceano E agora E agora Corre Corre As vozes Os espíritos estão chamando Sim eu ouvi Você ouviu sobre o espírito guardião Não ouviu? De um lugar e um tempo Que não dá pra alcançar Mundos silenciosos Quer dizer Palavras silenciosas Sentimentos indescritíveis Que não se falam né Você não Não precisa chamar um espírito Pra esse mundo Eles é que nos chamam Brincalhões Duas almas Em mundos separados Um sonho que nunca acaba Uma pen Uma dor Que dura muito tempo Duas almas Que podem chamar Uma outra Duas almas Que se parecem Esse espírito Parece como você Se pudesse Vincular a ele Alguma coisa maravilhosa Pode acontecer com você Tá pronto? Caramba Isso faz um tempão Isso foi quando Callas e eu Nos juntamos No começo do jogo Olá Posso perguntar seu nome? Ué De novo Ah Mezenga Maluco Era eu Mezenga Então esse é seu nome Nada mal Meu nome é Caras Somos um time agora Você e eu Bom Fique comigo Ok Mezenga Ah sim A propósito Mezenga Nós não chamamos você Aqui naquela noite Foi você quem nos chamou O que você estava procurando O que trouxe você a esse mundo Você estava buscando algo importante Seguindo seu coração Por que você veio aqui Mezenga Ah Sim eu acho Eu estava querendo jogar Entendo Eu espero que você encontre no seu mundo Algum dia Certo Mezenga Enquanto você não desistir É aqui que nos Foi aqui que nos encontramos Pela primeira vez Vamos dizer adeus aqui também Sou tão feliz De ter viajado com você Obrigado por tudo Adeus Mezenga Daralho Caras Fui exorcizado Só que dessa vez Pro bem né Mano A Shelly morreu Cara Você se foi Não foi Eu não consigo mais ouvir Sua voz Adeus Mezenga Adeus Caras Caras Olha Olha pra isso O que O que O que Que você está fazendo Isso aqui É o colar da Shelly Nós achamos na praia Dá pra ouvir a voz da Shelly Com isso O que É verdade Tenta Não acredito Cadê a voz da Shelly Cadê a voz da Shelly Eu tô em casa E me juntaram É verdade É verdade Caras Caras Tá tudo bem Eu não vou embora Sim Eu sei Eu tô feliz Eu tô feliz de termos voltado na hora Eu tô feliz de termos voltados na hora Eu tô feliz de termos voltados na hora Acreditar em nós mesmos Você nos deu coragem pra continuar Até mais Porra cara A grande Mizuchi vai visitar seu mundo um dia Mezenga Nós teremos aventuras extraordinárias A grande Mizuchi e você Maravilhosas Incríveis e fantásticas Missão cumprida Todas as operações Foram um sucesso Obrigado Você tem minha gratidão Mezenga Foi um prazer servir com você Porra Tá lá Todo mundo dando tchauzinho Caralho Pera Olha lá Os idiotas Caralho Doido Tá se afastando Acabou Maluco Acabou Caralho Velho Ai Que jogo bom Cara Batem Kytos Eternal Wings and the Lost Ocean Que jogo bom Galera Eu nunca tinha jogado Esse RPG Na minha vida Ele é de Nintendo Gamecube Ele é antigo E eu adorei Esse jogo Tá Gostei demais Eu pensei que a Shelly Fosse morrer Galera Eu pensei que a Shelly Fosse morrer Cara Eu fiquei bem Será que a Shelly Morre de verdade Não Eu tenho que pesquisar Isso na net Mano Eu acho que a Shelly Não morre de verdade Porque eu não me lembro De ter feito nenhuma Side mission Pra que ela não morresse Só se Por eu ter falado Com todas as baleiazinhas Ela não morreu Né Cara Todos os personagens Desse jogo Foram ótimos personagens Eu não senti Em momento algum Que eu tivesse perdendo tempo Fazendo alguma coisa Tudo fluiu da maneira correta A história Eu achei o jogo fácil Tá Mas eu acho que isso foi Intencional O grinding do jogo Eu achei muito fácil Também O que faz com que o jogo Eu atropelasse Muitas coisas no jogo Apesar de eu apanhar Em alguns chefões De maneira De maneira escrota Por causa das habilidades Dos chefões Né Mas fora isso A história E o mundo do jogo Inteiro É digno de O mesmo Pra mim O mesmo A mesma paixão Que um jogo Como Final Fantasy Tem Final Fantasy Tem E batem kaitos Na questão dos Final Fantasy clássicos Né Final Fantasy 5 Que eu já trouxe aqui no canal E Final Fantasy 6 Tem a mesma O mesmo empenho É Em tornar o jogo Mais Fantástico Né Os caras fizeram Um jogo Com a mesma vontade Que eles tinham Quando Eles provavelmente Deviam estar jogando Algum jogo Que eles gostavam Demais Porque deu pra ver Que os caras Fizeram muito bem Bom Zeramos O primeiro Batem kaitos Né Eu não sei se eu vou trazer O segundo jogo Pro canal direto Talvez eu traga O primeiro episódio Pra gente conhecer E aí a gente vai trazendo Aos poucos No canal Né Sempre com esse Mesmo ritmo Né Mesma duração Mesmo tamanho Blá 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 É isso aí mano Vamos ver o final Dos créditos Música 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 Amém. 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 Caramba, galera. Acabaram os créditos. Olha. Esse jogo vai ficar na minha cabeça pra sempre. Eu nunca vou esquecer de Batemkaitos. E se o Origin manter a qualidade desse daqui, pra mim tá ótimo. Fui.